E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera, seguinte, estamos aqui no Controle 2 para um vídeo com uma convidada muito especial, Malena. Seja bem-vinda. Oi, Zé! A gente vai jogar um game que se chama Black Wake, que é um jogo de batalha naval e ele é bem bizarro. Ele é muito estranho esse jogo, cara, você não tem noção do quanto. Muito estranho. Esquisitíssimo, mas tá super em Alpha, Early Access e é muito estranho. Cara, tenho problemas sérios com esse jogo não sabendo mostrar como consertar as coisas. Mano, é só sair batendo. Esse navio aqui da frente é dos homens? A gente é pirata, então a gente tem que matar quem não é pirata. É os homens! Pô, mãe, eu ando pra carregar, porra! A arma leva um século. Tô mirando aqui, ó. Tô mirando aqui, eu me... Eita, os caras tão mirando aqui, ó. Os caras tão mirando aqui. Pela direita, pela direita. Vem aqui, Edu, vem, Edu. Nossa, olha o tamanho disso. Eu nunca sabia que tem essa estrutura subterrânea aqui. É gigante, mano. Pena que ela é inútil, né? Pera aí, exatamente. Pera aí que eu vou carregar aqui o negócio. Olha, eu já aprendi a carregar o canhão, viado. Vai tirando. Ó, os canhão daqui de cima tão carregados. Eu tinha que ver os lá de baixo. Carregar... Ih, mataram o Capitão, Edu. Mano, eu vou atirar neles aqui com a... Com a minha arma. Tô atirando com a minha arma. Com a minha arma, ela atira umas granadas... Eita, pega! Calma aí, calma aí. Vamos, eu vou, vou, vou... Eu tô aqui, ó. Vou ajudar o time. Vai, põe, põe, põe. Calma, eu tô tentando. Tô tentando aí. Pera aí, eu tô empurrando a porra aqui. Gente, alguém atira, time. Alguém atira. Cannonball, peguei. Ah, eu não peguei a cannonball? Edu, eu tô perdida. Eu não tô entendendo nada, mano. Eu só quero atirar ali nos caras e acertar os caras, entendeu? Aê! Atira! Não foge, véi. Eu atirei isso? Ai, cacete, morri. Você lembra de pirata, não acerta, né, de perto, de louco. Ah, mano, eu... Edu, eu não tô entendendo é nada, tu, entendeu? Eu não sei, eu tô tentando achar os caras. Eu tô mais perdida que segue tiroteio, cara. Não fala isso, é politicamente incorreto. É sério? Tá bom. Retira o que eu disse aí. Ah, achei você, achei você, achei você. Eu vou aqui do seu ladinho. Entra na liste, fica atirando. Eu morri, tá? Tô atirando, mas não sei se eu tô acertando. Tem um navio bem do lado. Nossa senhora, mano. Vamos lá, time, vamos lá. Atira o canhão, atira o canhão, time. É muita gente fazendo a mesma coisa. A gente tem que... Eita, caramba. Olha, tá? Vai afundar essa porcaria aqui. Mano, é muito... Lutar de noite não dá. Eu prefiro de dia. Eu queria entender o que eu tô fazendo, mano. Eu também. Esse aqui é você? Não, esse aqui não é você. É que vocês são todos iguais. Eu não sei quem é quem, mano. Faz, achei você. Ok, você tem os cabelos negros. Eita, pega. Eita, pega. Ali, olha o que eu tô vendo aqui, a treta. E... Eu tô enchendo o bagulho aqui sozinha, mano. Vai, Edu. Pusche, pusche. Eu... Ah, eu atirei no nada. Eu tô tentando entender onde é que eu tô atirando, mano. Ah, mas que merda. Você tem que pegar a pólvora na caixinha do lado. Mas eu peguei. Ah, não. Eu peguei um outro bagulho diferente que eu não sei o que é. Eu tinha pegado o Grape... Grape Hot. Edu, eu não tô entendendo nada, né? Eu também não, mas eu não tô tão ruim, não. Eu tô carregando. Ah, ganhamos. Ganhamos. Ganhei, ganhei, ganhei. Ganhei, valeu, abraço. Você entendeu? Eu não entendi, mas tudo bem. Pirata, pirata. Eu tô tentando ir no pirata. Não consigo ir no pirata. Pior que eu mudei pros pirata. Eu também mudei. Ih, Edu. Tá escrito nas estrelas pra gente não ficar junto. Não queria te falar nada, não. E agora? Eu vou eliminar você. É isso que eu vou fazer. Vou carregar os meus canhões aqui. Você tá em que função agora, Edu? Eu tô atirando. É, eu sou pirata, eu tenho que achar o navio dos homens. Cadê o navio dos homens? Eita, pega. Tô atirando em nós. Pera aí, que agora eu vi. Agora eu vi. O navio dos homens aqui. Tô atirando. Eu tomei tiro. Nossa, gente, pelo amor de Deus. Tá difícil aqui. Tá difícil, tá difícil. Mano, bom rolê. Eita, pega. Morri. Que susto. Bem feito. Nossa, o meu navio tá afundando, mano. Como é que a gente repara o navio? Será que é o teu aqui do lado mesmo? Não sei, mano. Não sei que meu navio tá quase afundando. E eu tô com o quê? Com uma garrafa de rum na mão. Por que eu não me importo? Mataram o meu capitão. Tô batendo aqui nas coisas. Tentando tirar o meu navio de dentro da água. O meu navio tá dentro da água. Edu, socorro. Tô tentando reparar o navio, mano. Aí, ô. Aí, eu dei uma reparadinha no meu navio. Que agora ele saiu de dentro da água. Vai atirando, moleque. Ah, mano. Eu atirei no nada. Nada, 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 nada. Caramba, mano. O meu time tá encurralado por dois navios dos homens. Eita, pega. Atiraram aqui. Eita, pega. Cadê minha bebida? Cadê minha bebida? Cadê minha bebida? Eu tô mais perdida. Eu tô muito perdida, mano. O meu navio tá no meio de três... Eu não tô achando você. O meu navio tá no meio de três navios dos caras, mano. Eu tô... Eu vou morrer. Mano, eu vou mudar de time antes que essa... Antes que dê ruim. Eita, morri. Eita, esp... Nossa. Ó, a gente destruiu o navio. Que foi o meu. Eu tô aqui no mar. Eu vou tentar invadir aqui o navio inimigo, mano. Eu não consigo. Morri. Eu não tô entendendo. Ah, ganhei. Ah, mas perdi. Ganhei. Eu sou pirota, moleque. Deixa eu ver se aparece aí eu e algum destaque nenhum. Chateada. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiram, não se esqueçam de deixar um gostei. E de ativar notificações de vídeos novos aqui do Controle 2. Pra não perder nenhum vídeo. É só clicar no sininho. Confiram o meu canal e o canal da nossa convidada especial, a Malena. Que estão na descrição. Mais alguma coisa? Esse jogo é estranho pra cacete. Demais.